Olha, até o próximo dia 25, a cidade vai receber de uma série de serviços oferecidos pela Caravana do Empreendedor. Quem traz mais detalhes é Carolina Rabelo. Carolzinha, quem quer montar o seu negócio, quem tá pensando em empreender, tá precisando daquele empurrãozinho, pode ir lá na Caravana do Empreendedor, né? Bom dia pra você, minha amiga. Isso mesmo, Nicole. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã, uma excelente sexta-feira, pra quem tá ligadinho aqui na tela da Record TV Brasília. E é isso mesmo, uma baita oportunidade que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem oferecendo aos empreendedores ali da região de Santa Maria, viu? Desde segunda-feira eles estão oferecendo esse serviço, que é a Caravana do Empreendedor, e eles oferecem diversas atividades, desde esclarecimento de informações, até palestras e aulas ali com pessoas, com profissionais capacitados pra ensinar esses empreendedores. Além disso, essa caravana teve início nesta semana, na segunda-feira, e vai até o próximo dia 25, conforme você falou, e a caravana fica estacionada ali no ginásio de Santa Maria, ao lado da administração. O secretário de Desenvolvimento Econômico falou com a nossa equipe, ele nos mandou um vídeo. Vamos ouvir o que ele disse a respeito. Nós esperamos atender só de empresário, em torno de 1.500 empresários da cidade, nesse período de dia 14 de fevereiro até o dia 25. Todos esses atendimentos são dispostos lá, justamente nesse mês de aniversário da cidade de Santa Maria, pra gente conseguir alavancar o comércio nessa época tão difícil que nós encontramos nessa pandemia. Pois é, Nicole, como a gente viu aí, um serviço de extrema importância que vai ajudar esses empreendedores. E conforme eu disse, eles vão oferecer cada dia um serviço e uma palestra pra esses profissionais, pra esses empreendedores que queiram aprender um pouquinho mais. Na de hoje, inclusive, eles vão falar sobre educação financeira. Então, é um assunto muito importante, né, pra ensinar esses empreendedores como controlar suas finanças e ser bem-sucedido ali no negócio. O serviço, essas palestras, elas acontecem diariamente às 7 horas da noite. Então, todos os detalhes também estão disponíveis através do site da Secretaria, que é esse que aparece aí na tela, o sde.df.gov.br, viu?